Hoje, eleitores republicanos e democratas vão às urnas nas prévias que devem garantir matematicamente as candidaturas de Donald Trump e Joe Biden à Casa Branca. Trump tem uma tarefa fácil pela frente, já que ficou com o caminho livre na disputa depois da última adversária, Nick Haley, abandonar a corrida. Hoje, os estados da Geórgia, Mississipi, Havaí e Washington devem distribuir cerca de 160 delegados republicanos e faltam apenas 137 para o ex-presidente chegar ao número necessário. Já o lado democrata terá prévias em cinco estados e territórios americanos hoje, com mais de 250 delegados em jogo. O presidente Biden precisa de apenas mais 106 delegados para conseguir seu lugar na cédula das eleições de novembro. Aí as contas para você em tela. As candidaturas tanto de Biden quanto de Trump só serão confirmadas oficialmente nas convenções partidárias. Do lado republicano, em julho, e do lado democrata, em agosto.